Eu acordei E notei que algo tinha acontecido em mim No espelho, meu olhar marado Eu devo ter chorado Que horas são? Eu não sei, mas agora é tempo de acordar De saber quem eu sou De não pensar A vida vai em frente Não vai parar A vida vai em frente Vai, vai, vai Eu procurei por seu corpo Eu não sei, mas agora é tempo de acordar De saber quem eu sou De não pensar A vida vai em frente E vai sem mim A vida vai em frente E vai, vai, vai A vida vai em frente 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 A vida vai em frente